Bom, eu vou, mais uma parte aqui, que o povo sai das igrejas famosas, igreja Assembleia, CCB, e monta seus arraial, por aí afora, né? E eu observei aqui, como teve aqui também o Rob Smith, né? Agora ele sumiu da área, mas ficou um grande estrago aí, o pessoal contaminado por ele, pessoal que alguns deram suas casas, que era pra ir pro mato, conforme a obediência dele, que ele tava passando pros outros, pra ir pro mato, que o Messias vinha retirar eles, vinha buscar ele no mato. Não era pra levar nada, então muitos abandonaram. Esse era o senhor Rob Smith, mas tem os seguidores dele aí, o estrago danado ficou. Agora, eu tenho visto mais alguns aí, e tenho ouvido um aqui também, o professor Akel, né? Que agora não é assim, pastor, não é ancião, agora é professor Akel, professor. Então, esse cidadão, ele também conseguiu fazer a cabeça do povo aí. E eu tô vendo aqui, aqui mesmo, aqui americano, aqui, eu tive aqui na praça, eu vi ele sentado lá, não ele, os seguidores dele, fazendo reunião na praça. E eu disse assim, já já eles vão precisar desembolsar dinheiro, porque não vai dar ao povo, vai ter lugar pra ficar, não tem lugar pra poder, não vai ficar na praça. Vem chuva, indito e feito, né? Então, aí, daí, mais uns dias, ele alugaram uma chacra, todo mundo teve que dar dez real do uso da chacra. Já ficou bom, né? Dez real. O que eu vejo é o seguinte, que aqui saiu, nesse meio desse povo dele, eu conversei com um tiozinho lá, deve ter a minha idade por aí. Ele era da Assembleia, deixou da Assembleia e caiu na lábia desse Akel, professor Akel, que é pastor, é padre, é assim, tudo a mesma coisa, mesma porcaria. Então, esse tiozinho já tava de briga com a esposa dele, porque ela queria ficar na Assembleia e ele não queria que ela ficasse e ficou nesse brigueiro. Não vi mais ele também, não conversei, né? Pra saber o que que deu. Porque ele tava, tinha as casinhas dele alugadas, ele falou, ah, eu tenho lugar pra ficar e tal, já tava querendo largar. E isso é que esse Akel, esse professor Akel faz. Aqui, tem também um cliente meu aqui, que eu não vou nem falar o nome dele, que ele não tem nada a ver. Mas é nora dele, eu não lembro o nome dessa nora dele, né? E ela tem lá uns meninos de 12 anos e o marido faz uns bicos, pouco tá ganhando dinheiro, não tem quase nem pra comer. E essa mulher saiu daqui numa sexta-feira pra ir na convenção deles. Rodou a noite inteira de ônibus, abandonou seus filhos aqui com o marido e foi atrás desse professor Akel. Ou Jesus Cristo, que faz a pessoa via longe, não é onipotente, onipresente, onisciente? Pra que precisava sair daqui, rodar aí a noite toda de ônibus pra ir numa convenção desse homem? E então, esses são os casos que eu tô vendo aqui. Então, eu vou pôr aqui quem é ele, né? Quer ver quem é ele? Vou mostrar ele aqui, ó. De Jesus. Ó. Ah, se Epicuro soubesse que Hermes Trimegisto é o mesmo Inrotepe do Egito, e o mesmo Enoque das Pirâmides. A revelação da verdade coerente que soma com... Olha, pra vocês verem quem é ele, ó. Não é porque Deus sabe... Professor, professor, tá aí, ó. O problema atemporal do tempo e limitação, espaço e matéria da prisão, porque ele não está provando para ele. O problema é que está... Tá aqui, não... Não... Então, este é o professor Akel. Você pode olhar aqui no YouTube, que eu sempre levanto à madrugada, eu vou sempre no banheiro, tô sempre acordado, durmo tarde mesmo, né? Quando chega o sábado, domingo, eu durmo bastante, né? E pode olhar aqui, ele fica jogando aquele snook, ele mais uns seguidores dele lá, né? Uns seguidores dele ficam fazendo aquela campeonato de snook, né? Ele é sabido, é um cara sabido. Ele já montou mais de cem pontos. Ele fala cem pontos de doutrina. Não é igreja, mas é igreja, a mesma coisa. Ele fica até uma hora, duas horas da madrugada aí, jogando. Esse homem não trabalha, esse homem não tem carteira registrada. Tá aqui induzindo as pessoas que vão viajar lá nas convenções dele, que é longe. Ora, pode observar este homem aí, quem é, né? Eu vou até pôr quem é aqui o canal dele, pode olhar. As pessoas são mentirosas, tá aqui, ó. Se ele gostar, gostou. Se não gostou, ele tá induzindo as pessoas, ele não dá conselho pras que aquelas que falam, olha, vocês não podem, que não tem condição, não venha, né? Não, ele quer que venha, porque ele já não trabalha mais. Ele tem que cuidar de cem pontos de doutrina, que ele tem cem pontos de igreja. Já espalhou outra, outra doença aí. Eu vou pôr aqui pra ver quem que é, ó. Uma vez aqui, ó, ó. Esse aqui é o canal dele, ó. O canal desse professor Akel, tá? Então, eu não sigo, assim, não vou atrás de igreja. Pra mim chegar aonde esse povo quer chegar, quer conhecer, eu não preciso de professor. Eu não preciso de igreja. Ninguém precisa de um professor pra poder chegar. Aonde eles estão a ideia que esse suposto Deus, esse suposto Jesus aí, que só traz confusão no meio do povo, né? Pelo menos, um dia eu posso falar, na CCB é errada, sim. Mas tem algumas partes, sim, que eram até muito boas de ensinar o povo. Não posso negar. Não posso negar, né? Que tinha as partinhas que eram boas, mas também que é um Deus falso lá, é. É um Jesus falso também lá, é. Mas existem aquelas partes que dão ensinamento, que é até... Que é ensinamento. Isso vai da pessoa que tá lá, fazendo a sua pregação, que tá atendendo aquele culto. Então tá aqui, eu digo aí, esse Akel aí, é professor Akel, né? Então pode tomar um cuidado, que é mais um que já espalhou a contaminação. E assim tá cheio de arraial aí, né? Pra poder induzir os povos. Ele não trabalha, ele vive das custas do povo. Tá aqui, mais um.